Oi, meus cheias, tudo bem com vocês? Tudo certo? Gente, eu comprei esse limpa-pedras aqui pra limpar o banheiro. O banheiro tá muito imundo. E aí eu vou restaurar ele aqui nesse pedaço de outro vidro, porque a mulher diz que fede muito e preguina. Então, vou usar esse vidro aqui que depois eu saio de jogar fora. Olha, gente, esse banheiro aqui tá lástima. Tá vendo? Então, vou tacar nesse aqui e vamos ver se isso aqui sai, ó. Tá vendo? Vamos ver se isso aqui dá um jeito. Então, vamos lá, né, gente? Eu vou misturar bastante. Ó, tá dizendo que é uma limpa-pedra, cimento, tijolo, piso rústico. Então, e um periso que não seja esmaltado. Ó, eu vou colocar aqui, porque aí, né, se ferder demais, ó. Vou colocar esse tanto aqui. E agora é só misturar com água, ó. Agora, gente, eu vou jogar bem aqui, que é onde tá mais encardido. E um pouquinho também aqui. Agora eu vou esfregar, gente, pra dar pro produto agir. Vou abrir a janela, porque o produto tá forte. Gente, vou deixar bem de molho aqui, depois eu volto pra gente ver. Aí, gente, agora eu já esperei uns 10 minutos, já estreguei. Então, agora, ó... Uhul! Ah, moleque! Ah, não, gente, ó, olha só! Tá louco! Tô rapando aqui só com a mão, gente. Ó, uhul! Nossa, top! Não, gente, que top, ó! Nossa, amei! Amei, gente, simplesmente vale a pena. Produto super aprovado. Vou terminar de lavar o banheiro e mostro o resultado pra vocês. Amei, gente, que top, ó! Então é isso. Beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já tenham se inscrevido aqui pra não perder nada que rola por aqui. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!